Boa tarde, mais uma vez conversando com vocês, antes da gente bater um papo aqui com o Patrick, eu queria deixar meu abraço de conforto à família do Sérgio Pinheiro, um ícone na rádio cearense, a gente aprendeu muito, muita gente aprendeu com o Sérgio, eu que aparecia agora no futebol, tive a oportunidade de conversar com ele nesses últimos dias, nesses últimos momentos em que ele trabalhava na Express FM, então fica o abraço, toda a diretoria tricolou, um abraço de conforto à família. Agora, aproveitar o momento, Daniel, bem lembrado, para a gente fazer um minuto de silêncio, a gente fica em homenagem, posto, numa perda de um grande representante da nossa imprensa, depois a gente começa a coletiva com o Patrick. Mais uma vez, boa tarde, dando sequência aqui às apresentações do elenco do Fortaleza para esse ano de 2019, nós já fizemos a apresentação do Felipe, Felipe Alves, o goleiro, fizemos a apresentação dos dois novos laterais, o Diego Ferreira ontem e do Carlinhos, que foi o primeiro que nós apresentamos, até porque foi a nossa primeira contratação para a temporada de 2019, e dando sequência até aquela parte aqui do sistema defensivo, nós vamos apresentar hoje o Patrick, o Patrick, um jogador que a gente observou bem nessa série B que participamos agora em 2018, tivemos, Patrick, para quem não sabe, em todos os scouts que você tem envolvendo performance de zagueiros, de atletas, nesses sites, personagens que trabalham com esse tipo de trabalho, o Patrick está sempre à frente, está sempre entre as três posições, entre as três primeiras posições, em todos os fundamentos. Então, isso chamou bastante a atenção do nosso trabalho de informação e de pesquisa, e fizemos um trabalho de pesquisa com ele. Interessante que o Patrick joga pela esquerda, sendo o destro, e ele tem essa condição de fazer esse trabalho, como se jogasse tanto pela direita como pela esquerda, para ele tanto não tem problema. E também tem um lance que marca a torcida do Fortaleza, eu estava no estádio e fiquei até engasgado quando o Marcinho pôde fazer aquela jogada, passou pelo goleiro do Oeste, e o Jardim já estava para gritar gol, e ele tirou aquela bola, que seria o gol da vitória, poderia ser o gol da vitória do Fortaleza, e talvez ali, no próximo jogo, a gente já estaria conseguindo a classificação, o acesso para a Série A. Vou deixar ele conversar aqui um pouco com vocês, apresentar, falar um pouco do futebol dele, falar um pouco das raízes, da base dele, tendo em vista que ele tem toda a formação no futebol do interior de São Paulo. Então, ele vai conversar com vocês um pouco da história dele. Apresentação do zagueiro Patrick, da equipe do Fortaleza Esporte Clube. Primeiramente, vamos perguntar ao Patrick, o estilo de jogo dele, ele que, o doutor Daniel de Paula Pessoa disse que gosta dele jogar mais pela esquerda, né? Mas qual é o seu estilo de jogo para o torcedor do Fortaleza ficar sabendo mais ainda, Patrick? Boa sorte, feliz em 2019. Boa tarde a todos. Meu estilo de jogo é moderno, né? Que atendo bastante na Europa, e eu gosto muito de sair jogando, e é o modelo que o nosso professor Rogério gosta, o estilo de jogo que ele está buscando. E esse é o meu estilo de jogo. Também se precisar para dar chutão, eu vou dar, mas eu vou sempre obedecer as ordens táticas do nosso professor. Patrick, foi fácil acertar com o Fortaleza? Ou já havia muito tempo paquerando com o time tricolor? Conheci o Leão de Aço? Como é que foi? Ah, foi uma ligação, né? Foi de repente, não esperava que ia vir para cá. Eu esperava que eu ia arrumar um clube muito bom, porque eu fiz uma grande campanha na Série B, isso eu sentia, eu estava bem confiante, e eu não esperava que ia ser o maior do Nordeste, né? Recebi a ligação do professor Rogério Senna e eu nem consegui dormir no dia seguinte, porque foi, o cara é o mito, né? O cara me ligou e eu sempre fui fã dele. Então, foi assim, foi bem inspirado essa ligação que eu tive. Ô Patrick, qual o seu sonho aqui no Fortaleza, já que você vai ter três, quatro competições nesse ano de 2019? Meu sonho é deixar uma história nesse clube, né? Como ele tem uma linda história, e nos clubes que eu passei eu sempre deixei uma boa lembrança, e no time da Filho Viária, que é o meu time, que eu estou emprestado, eu tenho uma história muito linda lá, e eu estou sempre buscando essa, deixar uma história no clube, que vai ser sempre importante, passar pelos lugares, e deixar meu nome em cada clube, e só coisas boas. Patrick, seja bem-vindo aqui, que você tenha sucesso com a camisa do Dr. Nicolão de Aço. Especifica melhor as tuas características, o teu potencial, qual é realmente o forte do Patrick? O forte dele é a bola aérea, a bola aérea defensiva é muito forte, tem uma boa impulsão, e eu gosto muito de vibrar também. Eu dou o sangue, vocês vão ver, que é uma coisa que eu entro em campo e eu não quero saber de nada, então eu dou minha vida pelo clube que eu estou vestindo a camisa. Bom, Patrick, a gente que acompanhou o trabalho do Rogério Senna, ano passado, pelo Fortaleza, tem jogo que ele gosta de utilizar três zagueiros, o famoso 3-5-2. Você também gosta de jogar nesse sistema? Sim, sim. Eu conversei com ele, e estou hábito a qualquer estilo de jogo. Eu gosto sempre de aprender coisas novas, e se eu não me adaptar, eu vou dar um jeito, porque é assim e o futebol é assim. Patrick, queria que você pudesse falar um pouco como é que foi essa conversa com o Senna, e o que é que ele te falou nessa conversa. Conta um pouco pra gente sobre isso. E o que é que você também pode falar pro torcedor que ainda está ansioso, assim, nessa formação da zaga? Houve um desmanche da zaga que disputou a Série B na campanha do acesso. O que é que você pode falar pra esse torcedor também que está ansioso por essa formação dessa zaga que vai disputar aí a temporada de 2019? Sobre a ligação, ele me ligou, falou que eu tinha algum clube já acertado, e eu falei que não tinha nenhum clube. E falou se eu estava disposto a vir ajudar ele e a equipe, e eu falei que estava sim. E aí eles conversaram certinho e graças a Deus deu certo de eu vir pra cá. Sobre o torcedor, pode ficar tranquilo, que eu vou doar o máximo possível, e nos campos eles vão ver quem realmente é o Patrick, né? Pra ele ficar muito tranquilo. Se for depender do portfólio, Patrick, aquele jogo contra o Oeste, eu acho que não tem melhor pro torcedor observar, não só a sua atuação, como também a do goleiro naquela partida. Você acredita que esse jogo foi fundamental pra sua chegada no Fortaleza hoje? Sim, sim, foi fundamental, né? Porque foi um dos melhores jogos que eu fiz, eu estava com isso na cabeça, porque Fortaleza era o primeiro da Série B, então eu podia muito bem ir muito centrado, concentrado no jogo, pra mim fazer uma boa partida, porque tinha tudo pra ele me observar melhor, e graças a Deus eu consegui fazer uma boa partida. O Patrick, você tem 1,75 de altura, né? Dá pra ter sido um bom atacante, né? Tem estatura. 1,90. 1,90 já, porque tem nos dados, rapaz, negócio de internet, é melhor perguntar a pessoa, porque bem, 1,75, o gol, que é um site, né? Bem atualizado. 1,90 de altura, dá pra ter sido um belo atacante. Por que que quis ser zagueiro? Então, zagueiro foi a escolha do meu pai. Eu, sempre quando eu era pequeno e quando eu era menor, ele falava, meu, você é maior que as outras crianças. E meu pai jogou bola e sabe muito bem, jogou profissional, mas lá no interior de São Paulo. E ele falou, meu, eu joguei bola e eu sei, você vai na zaga, porque sua estatura é grande, como você é criança, mas você é maior que as outras crianças. Então, colocou eu na zaga e desde pequeno eu tô sempre na zaga e tá dando certo, graças a ele. Patrick, você ainda não disputou a Série A, né? Na carreira? Não, ainda não. Como é que você tá convivendo com esse momento? Como é que você avalia esse momento na tua carreira com essa oportunidade de disputar pela primeira vez na Série A? Ah, eu tô bem tranquilo. Como eu joguei o Paulistão, sempre joguei com times grandes e sempre me saí bem. Então, eu tô bem tranquilo. Mas primeiro o pensamento é a Copa do Nordeste, os primeiros campeonatos que tem na frente, né? E depois a gente pensa na Série A. Ok. Aí, o que você acha do eleito do Fortaleza, desses seus amigos, qual os campeões desse começo, desse trabalho aqui no BC? Eu achei muito bom. As rapaziada, muito gente boa. Me receberam super bem. Como os jogadores, a comissão, a diretoria, todos. Até os torcedores nas redes sociais me receberam muito bem. Tenho que agradecer a todos eles. E eles, pô, estão de parabéns nos trabalhos. A gente tá vendo todo mundo se doando ao máximo. E a gente vê que isso é muito bom. Você disse que o Rogério Seno foi seu ídolo, mas você é zagueiro. E pra você, se espelhou em quem pra ser zagueiro? Pra ser zagueiro... Ah, eu não tenho... Assim, pra me espelhar, eu não assistia muito. Eu fazia meu trabalho certinho, mas eu nunca fui de me espelhar. Eu sempre me espelhei a mim mesmo, entendeu? Esse que foi o meu forte. Eu tô subindo a cada degrau, cada dia que passa. Beleza. E se espelhar nos consagre, não vai. Pra você, traga alguém que faz falta. Pra mim, que o momento vai. Pra não falar, né? Porque o metro e noventa, né?